Pesquisa do IBGE confirma números que os economistas já esperavam. Os dados mostram queda nas vendas do varejo em 2020, claro, por conta da pandemia do novo coronavírus, o que só não foi pior por conta do auxílio emergencial. O momento ainda é de retomada da economia, mas os empresários acreditam que o ano de 2021 pode ter números bem melhores. A pesquisa mostrou que as vendas do varejo sergipano recuaram 3% em 2020, se comparado a 2019. De modo geral, essa queda no comércio varejista, que foi servida em diversos estados do país, se dá por conta de um reposicionamento natural, já que estávamos em alta. Mas é importante destacar que boa parte desse dado é influenciado pela inflação, sobretudo nos alimentos, o que resultou na queda de vendas em intermercados, supermercados e produtos alimentícios. De acordo com o presidente do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a retração foi provocada pela pandemia, mas isso não provocou queda na receita. E por que aconteceu isso? Porque a economia está paralisada, diversos setores da nossa economia paralisados. Aqueles que funcionam, funcionam de forma precária ou com horários reduzidos. Por isso mesmo, essa queda na venda do comércio. Ao mesmo tempo, nós tivemos um aumento da receita nominal do comércio. Ou seja, o comércio hoje está vendendo menos, mas reajustou o preço. Isso rebate na inflação. Os consumidores estão sentindo queda na renda e aumento de preço. Isso tudo contribui para a queda do volume de venda no comércio. Segundo especialistas, a queda nas vendas poderia ter sido bem pior, diante do cenário de pandemia e lojas completamente fechadas. O que salvou o comércio foi o auxílio emergencial. No estado de Sergipe foram 3,5 bilhões. Isso teve impacto no consumo. No Brasil foi quase 300 bilhões. Então é claro que sem o auxílio a queda poderia ser pior. Para este ano, ainda que a pandemia não tenha sido completamente controlada, a rotina se adaptou ao novo normal. E a perspectiva é de melhora nas vendas. Otimista, confiante, com muita esperança que 2021 é um ano totalmente diferente, principalmente com a chegada da vacina, que aí as pessoas vão poder circular melhor pela cidade, pelo centro, pelos shoppings. E sim, em todo o varejo do estado de Sergipe, as pessoas vão voltar a circular, as pessoas vão voltar a entrar nas lojas, vão voltar a consumir. Então existe essa esperança muito grande dos empresários.